Oi, opa e gênio! Sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje, pessoal, eu estou aqui na Torre Trasfeira, pois hoje nós vamos fazer o desafio da fumaça. Então, pessoal, já deixe seu like, se inscreva aqui no canal, um beijo para os inscritos que estão aqui comigo e sem enrolação, bora lá! Então, gente, vamos lá. Eita, socorro! Meu Deus, tá, beleza, foi rápido, não estava esperando por isso. Peraí que eu tenho que comprar um negócio. Gente, vamos comprar aqui a fumaça. Comprei, gente. E agora? Será que vai ficar mais difícil? E parece que aqui a torre atualizou, gente. Tem mais níveis. Então, bora lá, gente. Eu ainda não joguei nesses novos níveis da Torre Trasfeira, mas bora que boras. Eu espero que essa fumaça não me atrapalhe em nenhuma fase, né, gente? Mesmo ela servindo para isso, mas ok. Ai, meu Deus, gente, que fase difícil! Tá, pelo menos não vai ser azul que vai ser modificada, né? Senão eu estaria um pouquinho ferrada. Ai, aqui... Ah, meu Deus, quase que eu não consegui. Ufa, gente, boa! Beleza, tá. Essa aqui... Essa aqui eu não sei como é que funciona, mas parece ser fácil. Ui, meu Deus. Gente, para onde eu tenho que ir? Não sei. Gente, para... Para onde eu tenho que ir? Ah, para, eu acho que era para eu ter ficado naquela escadinha, gente. Nossa, estou... Estou perdida, gente. Estou mais perdida que sei lá o quê. Ah, tá. É que eu estava jurando que ia ser coisado. Tá, eu acho que essa fase vai ser modificada em 31 segundos. Então, eu vou esperar, né? Eu acho que isso é amarelo. É, esse aqui. Essa aqui mesmo, gente. Ó, segundo ali no canto. Meu Deus, misericórdia. Ah, o ruim é que eu não posso dar nome, né? Para as cores, gente. Não, essa aqui não vai ser amarelo queimado, não, gente. Vai ser... Ouro que não é ouro. Perfeito. Ororado. Ororado. Ai, gente. Nossa, tem umas fases mais difíceis, né, gente? Tá, tomara que essa próxima não seja tão difícil assim, né? Tá. Eita. Tá, eu acho que eu tenho que agarrar aqui, né? Tá, beleza. Acho que não é tão... É, não foi tão difícil não, gente. Não foi nada difícil como eu pensei que seria. Mas ok. Vamos lá. Essa fumaça aqui não é tão ruim que nem a do Tower. Mas ela é bem ruinzinha que tem fase que acho que talvez atrapalhe. E agora? Por onde eu vou ir? Ixi! E agora? Isso aqui tá batendo no meu cabeção. Eita, gente. Por onde eu vou ir? Pera, carma. Deixa eu voltar. Calma aí, gente. Pera aí, deixa eu ver se a menininha consegue. Gente, não tem como passar, não. Se eu ainda conseguisse pular, mas eu vou pular, vou bater a cabeça aqui, ó. E eu vou cair. E agora, gente? Será que eu espero? Eu vou tentar. Qualquer coisa vai dar tempo de... Ai! Não! Eu morri! Eu não acredito que eu morri, gente. Morri. Tá, mas bora lá de novo então, gente. Ai, gente. Tô triste. Nossa, tava tão no final. Eu já tava lá na verde. Mas tudo bem, né? Perder faz parte. Vamos nos concentrar. A fase limão será modificada. O auge que eu amei. E eu morri, gente. Eu morri. Ai, era bem aqui que a gente tava, né? Que ia mudar agora. Olha só, gente. Olha a audácia desse jogo. Vocês tão vendo? Tô revolts. Ah, já vou vir aqui. Misericórdia. Ai, meu Deus. Tá, gente. Cacentra. Tá na chafanta. Cacentra que você consegue. Nossa, tamanho das asas das pessoas, gente. Meu Deus. Deve sair voando que nem uma brabuleta. Ok. Ok. Passei aqui. Ah! Ai! Meu Deus. Ai, agora que eu percebi que do meio também gira, gente. Meu Deus. Eu pensei que era só esse. Nossa, os dois giram. Tá. Vamos pulando. Pulando, pulando. Pra cá. Beleza. A fase limão. Tá. Então o Dadião vim pra cá. Gente, por que que eu não tava conseguindo lhe? Tá. Pra onde que eu vou? Pra cá. Pra amarelo queimado. Quer ver que vai ser o amarelo? Só porque eu tô aqui. Ai, meu Deus. Tá. Mas dá de passar rápido essa aqui ainda. Ah, ciano. Qual que é a ciano? Eu caí de novo, gente. Eu acho que eu tô muito assustada. Eu tô com pressa. Eu tô, sei lá. Eu tô afobada. Aí eu não tô me concentrando. Tá. Vamos lá, gente. O que que é isso, Natasha? O que que é isso? O que 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 que? Por que que você está morrendo? Gente, eu acho que o desafio da fumaça tá me deixando meio a minha lelé aqui. Meia da cuca da lelé. Pera, que? Não tá fazendo sentido nada que eu tô falando. Vocês que lutem. Tanaxia Fanta 2019. Momento. Natasha viajando nas ideias. É o que? É o que? É o que? Oi, her. Oi, her. Como diz alguns amigos meus. Amigos. Inimigos. Aquelas. Gente, eu não sei o que que eu tô falando. Acho que eu tô me todinha sem agitar. E eu tô morrendo. Porque eu não sei o que que tá vindo comigo hoje, gente. Tá, beleza. Vamos tentar de novo. Eu não desisto, gente. O dia que vocês verem eu desistindo é porque já deu o tempo de vídeo. Aquelas, né? Eu desisto sim, gente. E quando eu desisto... Tá, o amarelo queimado vai ser modificado. Ainda bem que eu não tô lá. Eu nem vi qual que é a nova azul, gente. Tá, tomara que essa aqui não seja modificada. Não consegue, né? Cedo. Eu estou ficando com raiva. Eu estou ficando com muita raiva. Ai, calma. Tá na chafanta. Você consegue. Nossa, gente. Primeira vez que eu fico com raiva no desafio. Sério. Eu nunca fico com raiva jogando. Mas hoje eu estou ficando com raiva porque eu não estou passando. Vocês estão vendo eu com raiva pela primeira vez. Mentira. Acho que não é a primeira vez não, mas ok. Tá, vamos lá, galera. Eu vou conseguir. Eu não desisto. Eu desisto, mas eu não desisto, gente. Tá. Beleza. Nossa. Ah, meu Deus. Tá. Quer ver que vai ser modificada a azul só porque eu estou aqui, gente? Não, sério. Se modificar, eu vou chorar. Eu vou chorar muito. Muito, 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 muito. Tá. Beleza. Essa aqui não tem cara de ser difícil, eu acho. Tá. Amarelo foi modificada. E agora vai ser qual? Ah, vai ser amarelo de novo. Só porque eu estou chegando. Tá. Então não temos pressas para chegar na amarela porque ela vai ser modificada em um minuto. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Eu não acredito, Natasha, que você fez isso. Eu não acredito. Eu não acredito. Gente, sabe o que eu vou fazer? Só porque eu estou revoltada. Pera. Vai sobrar dinheiro? Vai. Eu vou restartar a torre inteira. Ai, meu Deus. Tomara que ninguém caia por culpa minha, gente. Tá. Beleza. Quer ver que vai vir uma fase super difícil? Só porque eu modifiquei. Ai, a fase amarela. Ah, tá. Não é essa aqui. Ainda bem. Porque se fosse essa aqui, eu já ia ficar tipo... Hum, não acredito que eu fiz isso. Tá, gente. Vamos lá. Tomara que essa aqui seja um pouco mais fácil. Eu estou falando estranho, né? Um pouco mais fácil que a outra. E que a gente consiga passar, gente. Ixi. Ui. Nossa. Que arriscado. Tá. Agora vamos para a amarela. Amarelita. Amarelita. É rosa. Gente, o que está acontecendo comigo hoje? Eu estou mais perdida que o cego em tiroteio. Gente. Amarelita. Não, a Natasha está chegando na rosa. Nossa, que amarelita legal, né? Acho que é porque eu li ali em cima da amarela. Calma que eu vou esperar aqui. Porque vai que vem um negócio aqui que me mata. Não duvido nada, gente. Não duvido nada. Ah, eu nem botei o desafio da fumaça, né? Olha. Eu sou muito boa. Calma. Deixa eu comprar. Eu me esqueci, gente. Desculpa. Aí, comprei. Tá. Amarela foi modificada. Não me disse que a amarela vai ser modificada de novo, né? Pelo amor de Deus. Tá. Tá. Podemos ir de boas. Acho que deve ir pelos dois lados, né? É. Tá, vamos lá. Aqui, gente. Nossa, eu nunca passei tanta raiva. Mas tanta raiva que nem estou passando hoje. Ai, ai, gente. Aqui. Pronto. Cheguei aqui. Agora eu vou pra trás. E agora pra onde eu vou? Pra onde que eu vou? Ah, tá. Acho que é só vir aqui pelo ladinho. Tá. Eu não acredito que eu caí. Eu não creio. Eu não estou querendo. Gente, não é por querer. Eu juro. Eu juro. Eu estou muito avoada hoje. Me desculpem, gente. Ai. Mas o que foi isso? O que foi isso? Sociedade? Alguém me explica? Produção? Produção me explica aqui o que está acontecendo. Gente. Gente, se inscreva no canal pra me dar uma ajuda aqui. Uma força moral, sabe? Se você se inscrever agora, você vai achar um milhão na rua. Aquelas. Ah, mas não pode sair de casa não. Pera. Você vai achar um bacon hair que vai te dar muita sorte. Aquelas. Gente, olha o meu corpo. Eu vou chorar, gente. Eu vou chorar. Isso aqui está mais difícil que o tower. Não pode ser. Eu me lembro que no último vídeo, que eu gravei já um vídeo aqui, gente. Eu não sei se vocês lembram. Eu falo, nossa, esse tower aqui é bem mais fácil, né? Comparado ao tower. É bem de boa pra passar. E agora eu estou aqui, gente. Eu estou aqui. Sofrene. Sofrene, sofrene. Mas um dia eu vou ser pró. Na verdade, não é tão difícil, gente. É eu que não estou me concentrando. O que faz é essa? Senhor. Senhor. Tá, gente. Eu vou tentar passar essa aqui. Vou tentar. Vou ostentar. Vou ostentar. Aqui. Beleza. Agora a gente espera o outro rosa. Espera o outro rosa. Espera o outro rosa. Eu pulei antes do tempo que eu tinha pra pular, gente. Eu tinha... Desafio da fumaça em que Natasha Panda passou muita raiva, gente. E eu nem sei se é por culpa da fumaça. Se bem que eu acho que é. Vai ser essa amarela. Cai de novo, gente. Mas o que é isso? Eu estou vendo um monte de corpo cair, gente. Mas, pessoal, eu vou ficando com o vídeo de hoje por aqui. Se vocês gostaram, deixe o seu like fantástico. Se inscreva aqui no canal. É isso. E até o próximo vídeo. E um beijo enorme aqui pra todos os inscritos que estão comigo. Fui-as. E um beijo enorme aqui.